Essa é meu rio Uma personalidade Uma família de renome Uma mulher que sempre batalhou pelo próximo Alice Tamborideg Essa é meu rio Do coração Não só com uma amizade de muitos anos Mas como Aplaudo o seu trabalho sempre, né Você é uma mulher sempre eleita, é uma parlamentar Honesta Honesta Tá no Rio, São Gonçalo? Olha, eu tô em todos os lugares do estado todo Mas agora eu também tô com outros projetos Mas muito obrigada pelo teu carinho E realmente Eu acho que o mais importante é Nisso tudo, eu que fiquei tanto dando na vida pública É ter ficha limpa E isso é realmente Uma obrigação Você acha atualmente Como é que o povo vai acreditar em alguém? Olha, eu acho que a política Tá muito complicada, né As pessoas estão muito desacreditadas Eu acho que a reforma política É fundamental Essa representatividade Ela tem que ser repensada Como é que ela vai se dar Porque às vezes você Não encontra teu deputado Você não consegue Falar O seu anseio Você não consegue trocar Isso é muito ruim Isso distancia muito O parlamentar da população Talvez um voto distrital Um voto distrital misto Onde o político Esteja mais presente Você possa encontrar Seu deputado Seu representante Talvez isso possa ser Uma forma também Dessa reforma política Mas eu acho que o Brasil Está nesse momento De repensar isso Eu acho que esses movimentos Estão aí Eu acho que a internet Mudou o mundo Então as coisas Eu acho que Estão caminhando Embora há passos Um pouco lento Mas eu acho que estão caminhando Para ter um futuro melhor Eu acho muito bacana Que a Alice Sambredeg Vive no berço de ouro Mas vai onde o povo está Tira o sapato E vai lá No lugar que não tem Condições De onde a gente mora Porque a gente mora em Copacabana Mora razoavelmente bem Mas ela vai à luta Isso é muito importante Alice Eu gosto muito de você Por isso Vou falar isso em público Porque você Sai Vai à luta Pega a inchada e vai Isso que eu acho legal No bom sentido É Tem aquele ditado Quem espera faz a hora Não espera acontecer Então eu acho que é Um pouco por aí Mas agora eu voltei Para o mundo acadêmico Olha Resolvi voltar Para a universidade E estou fazendo Uma matéria Porque eu estou formada Em direito É reciclagem Não Estou advogada Enfim Me formei há muitos anos Mas agora eu estou fazendo Uma coisa que não tem Nada a ver com direito Não tem nada a ver Com a coisa prática Com a coisa objetiva Tem a ver com o outro lado Um lado subjetivo Que também se faz Refletir Se faz repensar Em todas as questões Eu estou fazendo Filosofia contemporânea Estou gostando muito E estou gostando muito De voltar Ao mundo acadêmico Parabéns Sempre inovando Ela é realmente A gente carioca Obrigado pela sua existência E que você continue Com esse astral Maravilhoso Que Deus te deu E que contagia Todos os seus amigos Obrigado Alice É isso aí Gente carioca Gente da melhor qualidade Fernando Resch Esse é meu rio Eu não sei o que eu tenho